Boa, boa rapaziada, vamos dar um rolezão de MT, vamos fazer um motovlog hoje né, pra dar uma diferenciada aí, rapaziada, a moto ainda continua original tá, o que eu fiz na moto, coloquei o amorcedor de direção ó, que tá no zero aqui, vamos fazer o teste agora, ver se realmente ele funciona né, e vou mostrar pra vocês ali o top speed ali, vou dar uma acelerada com ela na rodovia, a moto tá original bloqueada, ela para né, na verdade ela não limita a sexta marcha, ela para mesmo, tipo ela acaba a aceleração, ela é como se tivesse tirado a mão da moto, sabe, como se tivesse tirado a mão do acelerador, ela fica entre 226, 227, às vezes, pula pro 228, mas fica nessa média, 226, 27, 28, não passa o 228, vou mostrar pra vocês, ó cara de égua, e o quick do bagulho aí que é tá da hora, mano, se liga no tiro, ó, agora não deu muito, tem hora que dá uns tirão, tem hora que dá uns tirinho, tem hora que não dá nada, mas dá hora hein mano, é isso aí, vamos colocar o amorcedor de direção aqui no, ah, no 98 mais ou menos aqui, entre 278, tá bom, já é o suficiente aqui mano, olha, o bagulho tá da hora hein mano, ó, ó o tiro, ó, é, cê é logo, cachoeira, vou colocar uma mão pouquinho aqui mano, que se tiver umas, Nossa imperfeição na rua ali já É salvo, eu tô andando aqui Mais ou menos no 9, rapaziada Morcedor da Maxi Reis, pra mim hoje É um dos melhores do mercado, né Não vou falar que é um bom custo-benefício Mas pra quem tem uma moto dessa Tem que gastar esse dinheiro, não tem jeito Certo? Vamos dar uma aceleradinha pra vocês verem Ih, mano, a moto é braba Vou sair desde primeiro aqui já Espera dar uma limpada aqui Ó Só vocês que a moto é rápida Vamos ver o tempo que ela vai fazer até ela Parar os 226, ó Mais uma apertadinha só aqui no 10, vai Vai, vai Vai, vai, vai Marou Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não É, rapaziada É, rapaziada Eu acho que é um coisa ali, mano O Marcelo Pelinha, amigo nosso ali Tava com uma câmera, umas 360, mano Eu tenho uma GoPro 360 Qualquer dia eu vou trazer um vídeo com ela, rapaziada Vocês viram que a moto para, mano 226, 227, mano Mas o bagulho é topo O bagulho é louco, tio É, mano É, mano Aqui o bagulho é tranebroso Também é cheio de polícia, rapaziada Esse lado aqui Esse lado aqui tem bastante roubo, mano Então Graças a Deus tem bastante polícia aqui Para ajudar nós, né, mano Porque senão Nós estamos ferrados, né Os polícia ficam ali, ó Pode ver que ali já vai ter Uma base Uma viatura da polícia É, hoje parece que está tranquilo aqui o negócio Eu quase estou percebendo essa moto aqui, mano O quick dela está ficando duro, mano O bagulho está ficando duro, sabe Não está mais Entrando marcha molinho, mano Não sei se é falta de lubrificar, né Porque eu não fiz nenhum tipo de manutenção nela, nada, né A moto ainda está com Nem sei a quilometragem que está aqui, mano Deve estar com Vamos ver quantos quilômetros está rodado aqui essa moto Quer ver, ó Acho que está com 1.125 quilômetros rodados só 1.000 quilômetros, tem 1.000 e pouquinho, ó É, está com 1.000 e pouco quilômetros rodados, mano Então a moto está zero A moto está fazendo um consumo de 14 Que eu estou metendo a mão, né, mano Baixou para 3 agora Aita brilho É O freio aqui é bom, mano O freio do bagulho Você é louco, a moto empina, hein, mano Essa moto está o girinal, hein O girinelson O girinelson O girinelson Ué, mas o que o Nego Bala está fazendo aqui? E aí, Japa O que o Nego Bala está fazendo aqui? E aí, beleza? Está trabalhando aqui hoje? Ah, eu achei que eu comprei para dentro Você veio substituir aqui hoje? Com preparamento E a 190, vai sair vídeo dela logo ou não vai? Falar para você, a motinha é boa É boa? Eita, mim Calma aí, meu Tem alguém ali, ô, espirto É um pantama? Vai sair vídeo dela hoje Hoje vai ter vídeo dessa moto aqui? É, hoje Aí, rapaziada, ó Vai ser antes desse vídeo Vai ser antes desse vídeo Boa, boa, boa Boa, top mesmo? Aí, ó Olha o segmentinho da moto aqui, mano É boa, hein A moto acelera assim é uma moto corre, cara Estava mostrando para a galera ali O amorcedor de direção, o bagulho, ó É filé, né, mano? Você é louco, fi Dei 226 ali, 27 ali Toda hora Quando eu coloquei na minha MT-07 Parece que eu troquei de moto É mesmo? É mesmo? Ó, eu dava 180 mais ou menos ali E começava a querer, sabe? A querer Agora eu dou 210, 110, mano Eu tô achando que eu tô a 170 Tá, porra Fazer uma dança aí Tchau, obrigado Tchau, tchau